Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal da Regina e hoje a gente vai fazer um desafio de montar os animais com a mamãe e novamente estou com a minha mãe Olá pessoal Então a gente vai logo fazendo o desafio do like Qual vai ser o desafio do like meu? O desafio do like vai ser o cantando a música Vamos lá Regina, sim, como é que vai ser a brincadeira? A brincadeira vai ser o seguinte Temos aqui sete balões e eu e Regina vamos pegar um papelzinho desse que está aqui, tá bom? Uma de cada vez E aí o papel que a gente pegar vai ser o muro que a gente vai estourar E dentro dos balões estão os nomes, os animais que a gente vai ter E o 3 caiu O 3 caiu O 3 é muito legado Ele já caiu outras vezes Não, não preciso Pronto, então vamos lá Regina começa primeiro escolhendo aqui qual é o papel Vai Regina Vai Regina Número... Número 2 É o número 2 que a Regina vai imitar o animalzinho que está aqui Vamos lá, o número 2 Vai Regina E rufem os tambores Força Força Uma hora depois Aê Vamos ver Qual é o animal, pessoal Qual é o animal, Regina? O... Papagaio O papagaio Regina vai imitar Vamos lá, Regina Como é que o papagaio faz Regina, você é linda Ainda você é linda Ainda vamos à praia Ainda vamos à praia Ainda vamos à praia Esse papagaio é legal Gostaram? Deixe seu like no papagaio Se vocês gostaram Deixe no comentário Agora minha mãe que vai pegar o papagaio Vamos lá Vamos mexer aqui, minha gente Espero que seja um animal fácil de imitar Bola 3 Bola 3 Bola 3 Bola 3 Bola 3 Bola 3 Vamos ver o elefante ae ae já fiz aí o animalzinho agora vai Regina esse elefante tá meio estranho o professor tá falando também vai Regina escolhe o teu aí vamos ver minha gente qual você é de Regina agora vai Regina um animal bem legal número 4 o balão número 4 Regina vai estourar vamos lá Regina qual será o animal isso vamos lá vai força força ae estourou gente que será ouvir os tambores vai descobrir qual é o animal que Regina vai imitar agora pessoal é o animal é o animal cachorro o cachorro ela vai imitar que legal o cachorro é fácil como é o cachorrinho ae ae chega batendo Regina Regina conseguiu agora segura que sou eu agora que vou pegar o papel então que é para escolher falta a bola número 1 bola número 5 bola número 6 e bola número 7 6 vamos lá gente que estiver chegando agora no canal estamos fazendo desafio imita o cachorro imita o cachorro não imita os animais que estão aqui na bola bola número 6 bola número 6 agora sou eu a minha vez gente então será ae muito rápida muito rápida muito rápida para descobrir qual vai ser o animal que eu vou imitar só o meu animal que fez para mim é uma foca uma foca uma foca mas o que vai ser uma foca? ué e aí eu vou imitar uma foca deixa eu ver a foca como é gente deixa eu pensar uma hora depois como é a gente apertou o foca o foca o foca agora eu vou imitar a foca o foca o foca o foca o foca o foca o foca agora falta 3 balões para ser estourado Regina vai escolher um número aqui qual vai ser o número de gente se vocês querem que Regina emite vai estar aqui escrito no papel a bola para ser estourado a última bola número 7 vamos lá Regina estoura aí com força vamos 1 2 3 e já boiou bora 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 força a bola caiu coloca a bola aqui Regina bora pode segurar uma hora depois força duas horas depois dois três horas depois aê vamos ver gente só falta duas bolinhas agora vamos ver que animal será esse tchan 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 galinha galinha saiu a galinha cadê a galinha saiu o galheiro e vida e teve uma galinha regina vitória como é a galinha essa 30 anos 5 anos regina vitória pô e pô e pô e pô e pô? pô e pô e pô e pô e pô e pô e ai dut 아이�orah Valeu pessoal, essa galinha tá meio desculpa. Valeu, a galinha valeu. Agora sou eu. Vai, Regina, segura aí. Falta duas bolas, gente. Qual que eu vou pegar? Número um ou número cinco? Não sabemos, deixa eu ver. Peguei esse papel daqui. Qual será? Qual será? Qual será? Vamos ver. Número um, bola número um. Escolhi a bola número um, peguei o papel número um. E vamos lá ver o que é que tem nesta bola legal, né, Regina? É. Vamos ver? Vai. Caiu. E agora tem um animal aqui pra eu imitar. Escrito nesse papel, gente. E é o macaco. Gostei de um macaco. Sim. É fácil gritar. Vamos lá pro macacinho. Sim. Sim. Ó. Aí. Gostaram do meu macaco? Gente, deixa eu passar no quarto. E eu já peguei o número. E Regina, qual é o número que ela pegou? A bolinha que restou? Cinco. Foi número? Cinco. Número cinco. É. Olha aí. Vamos lá, Regina, ver qual foi esse último animalzinho reservado pra você. Tadadã. Que roubei os tambores. Bora, Regina. Força. Bora, Regina. Alguns momentos depois. Vamos, Regina. Uma eternidade depois. E você aí de casa passa a energia, Regina. Três dias depois. Energia boa pra Regina. Energia. Vá, Regina. Três semanas depois. Vá, Regina. Muitos meses depois. Aê. Esse é o último animal aqui desafio imitando os animais. Tadão deixando o seu bairro, gente. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Vamos ajudar a gente a passar pra ver a história. Oi. Olha. Saiu o porquinho. E aí, o porquinho. O porquinho, Regina, vai imitar o porquinho agora. Como é que imita o porquinho? Aê. Conseguimos esse desafio. Isso. Então, pessoal. Gostaram desse desafio imitando os animais? Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e curta esse vídeo, comenta, compartilha pra todo mundo que você conhece. Beijinho. Tchau. Woo. Woo.